Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Hoje, segunda-feira, estamos com mais um vídeo aqui de Warframe, lembrando, tem Wave, Finder e Warframe, eu vou fazer uma confusão com esses nomes, se soubesse. Bom, seguinte, a gente vai precisar do que? Essência de Aço e Fragment Ribens. Essência de Aço, o que acontece? Tem essa chavinha aqui, tem que formar isso aqui, vamos pegar aqui, isso aqui, Essência de Aço, são essas pecinhas aqui. Isso aqui você encontra, gente, depois você libera todos os planetas, fazer todas as missõezinhas, tudo de piscar em azul, tudo, 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 tudo. Aí você vai fazer a jornada Nova Guerra, fazer a jornada Nusariman, até liberar isso aqui, tá vendo aqui? Isso aqui você forma muito o Endo, tá? Arbitragem, Endo e também a escultura Yatan, então aqui você forma bastante. E também o mod, a aura, mod de aura, beleza? Tá, então com isso, vamos apertar o T aqui, textinho aqui, Essência de Aço, tá vendo aqui? Aqui ó, certo? Eu dou Enter aqui, de novo a conchete aqui, escreve o Fragmento, peraí, aqui ó, Fragmento Riven, tá? Então é isso que eu vou precisar pra fazer as trocas com o NPC, certo? Eu tenho aqui 3.000 Essência de Aço, 3.800 e aí Fragmento tem uns 5.000, beleza? Show de bola? Então o que acontece? Onde eu farmo o Fragmento de Riven? Qualquer missãozinha, matando o Exímio, certo? Já o Essência de Aço, tem que fazer até liberar essa Nusariman aqui e, na dúvida, você tem que liberar isso aqui ó, arbitragem, tá? Show de bola? Então é o seguinte. Bom, hoje é segunda-feira, então tem vários NPCs que tem coisas disponíveis pra nós aqui no UFM. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou visitar o Tenshin, Sindicato Neutro, aqui em cima, tá vendo? Perto aqui. Rapaz, segunda-feira tá bravo hoje, hein? Caraca. É com ele que eu vou trocar Essência de Aço por alguns itens, vamos ver se tem alguma coisa interessante e o que vale a pena. Falou, gente? Ah, e também convidar você, né, a participar das nossas livezinhas aqui ó, a partir das 18 horas, tá? De segunda a sexta. Sábado e domingo é bem assim, talvez sim, talvez não, mas de segunda a sexta, precisava acontecer, tinha que viajar, sempre você me encontra aí na Twitch a partir das 18 horas, show? Também tem live simultânea no YouTube, Trovo, The Live, show de bola? Tá o seguinte, com o Tenshin aqui ó, Honras do Percurso de Aço, que eu tenho aqui à disposição, hum, Riven de escopeta, eu confesso que eu não, deixa eu comprar mais um disso aqui ó, isso aqui são adaptadores, tá? Você compra nas suas armas. E aqui é pra decortificar o Riven, se você pegar o Riven desse, que for um pouco difícil de abrir, isso aqui abre pra você automaticamente, tá? Vou comprar esse daqui, pra comprar um por semana. O Riven eu vou deixar, porque são 75 Cs de Aço. Antigamente, vinha uma vez aqui, era raro, né? Vim Riven, agora tá muito mais fácil. Eu não gastaria Cs de Aço com o Riven aqui, show de bola. Falando em Riven, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ESC aqui ó, apertar ESC, vou deixar aqui o Relay da Terra. E a gente vai na Terra, vai ter um NPC que vai pegar dois Rivens pro Fragment de Riven. Lembrando que tem aqui também ó, hoje, apertar ESC aqui ó, na Nightwave tem acho que alguma coisa sobre isso, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui ó, converta 10 Fragment de Rivens por um Riven novo, tá? Onde você faz isso aqui? Você vem aqui ó, na terrinha. Aqui ó, na Terra mesmo, tá? Vigia de Ferro, isso que libera depois de fazer a Corrente de Reros, tá gente? Então a partir de... Fez a jornadinha com a Corrente de Reros, você tem aqui a... E aqui você troca dois Rivens por Fragment de Rivens. Então por isso que eu não comprei aquela hora ali com o Tenchi, porque aqui né, aqui é praticamente coisa de graça, né? Porque essa... Esse é de aço, cai bastante. Show de bola? Vamos lá. Então a gente vai falar com o nosso Paladino. O NPC fica num cantinho aqui no mapa, ó, bem embaixo do todo ali, tá? Lembrando né gente, vai ter live, vai ter esse conteúdo de Wayfinder. Rapaz, Warframe Wayfinder. E eu vou rolar pra falar isso daqui, você não tem ideia. Bom, aqui ó, vou trocar fragmentos de Rivens por Rivens aleatórios, tá? E também por uma cuva, 35 mil cuvas, tá bom? Ó, vem aqui e eu troco, ó. Tá? É aleatório, tá gente, ó. Vem um escopeto, ó lá, igual o que tava lá. Certo? Vem aqui de novo aqui, troca aqui de novo, certo? Ó, culpa corpo. Já vem aqui e compro mais um aqui, ó. E troco dez fragmentos de Rivens por isso aqui. Show de bola? Sai com isso aí já, ó, pode ver ó. Só semana que vem, tá? Ó lá. Já com isso eu já fiz o desafio também aqui de... Na Night Wave. Isso vai demorar essa Night Wave, hein? Pra acabar isso aqui, ixi... Tem chão pela frente ainda. Vou apertar ESC aqui e vamos visitar um outro local aqui. Que vai ser aqui em Zaliman. Zaliman também tem umas coisinhas interessantes ali. Lembrando, pra poder pegar... Zaliman não, é Zaliman. Verdade, aqui ó. Duveri, desculpa. Duveri. É Duveri, minha amiga. Aqui ó. Duveri, tá vendo aqui, ó. Depois que você fizer a jornadinha aqui, tá gente? Duveri, né? Você vai pegar... Matar o boss. E você vai fazer uma garra de patos. Beleza? Então vou aqui no dormitório aqui. Você pode entrar em Zaliman e ir no dormitório, mas pode vir por aqui, tá? E aí a gente vai lá troféu. O que tem de interessante, se vale a pena ou não. Às vezes vem coisas boas. Às vezes é. Lembrando dia 26, né? Até no con. Daqui 12 dias. Será que vai vir um cross save? Será que a gente vai ter aí também, né? Pra celular? Que que vem, né? O pessoal que tem agora tem que ir, né? Ficar esperto aí, rapaz. Beleza? É o seguinte, ó. Esse NPC aqui. Vou trocar garra de patos por itens, tá? Ó. Ver mercadorias. Beleza? Que tem de interessante ou não. Olha, tem dois Rivens, tá? Dois Rivens. O custo, cada um deles, custa 20 garra de patos. Uma de escopeta e o outro é do companheiro. Confesso que eu não uso muito isso aqui não, viu? Mas, né? Mas, quem sabe, né? Tem também aqui, interessante. Rapaz, não tem nada de bom aqui não, viu? Aqui é só o diagrama. Ah, talvez... Ó, tá vendo aqui, ó. Ó que interessante. Aqui, se você matar duas vezes o boss... Ó que legal. Esse Rivens de escopeta. Se você matar duas vezes o boss de dúvida, no normal, que vai dar mais ou menos... Se você é rápido, você vai... Vamos por que você gasta em 40 minutos. Poxa. A mercadoria desse vendedor foi atualizada? Não. Não acho que foi isso aqui. Que mudou, tá? E eu compraria isso aqui, ó. Sabe, esses arcanos são muito bons. Tem alguns muito bons, tá? Pode ver que, ó, demora 11 horas pra ver um outro novo, tá? Acho que é só isso. Tá? Isso aqui eu prestaria pra depois. Mas eu farmaria isso aqui, que é legal até, porque é 15. Aí tem que fazer dúvida. Uma coisa que eu percebi, gente... É, vira e mexe, faz um pouquinho de dúvida, tá? Tipo, na semana faz umas duas ou três vezes. Vai juntando itens. Porque tá vindo muita arma, muita coisa boa. E em dúvida. Show de bola? Bom, feito isso aqui, tá? A gente vai agora fazer o quê? A gente vai pegar, ver os cristais de Arconte que estão disponíveis, tá? Vou sair daqui um pouquinho. Tem coisa pra fazer, hein? Rapaz, tem coisa pra fazer. Ainda tenho três contas. Ixi, tem que ralar pra caramba aqui. Vamos lá. Eu vou aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Na terra mesmo, tá? A gente vai ter aqui, ó. Tá vendo? Acampamento peregrino. Aí, enrolei pra falar, hein? Isso aqui, só depois que fizer a jornada Nova Guerra, tá, gente? Aí você vai ter o quê? Isso aqui, ó. Acampamento peregrino. E também, você vai ter que fazer a jornada Destrutor de Véu. Você tem que fazer jornada. Warframe, rapaz, é longo e farmar um monte de recurso, abrir planeta e fazer jornada faz parte, tá? Então, aqui, nesse local aqui, gente, só libera depois que você fizer a New War. Nova Guerra. É, New War. Nova Guerra. Beleza? Vamos lá. Vai ter um NPC aqui chamado Kao, tá? O Kao aqui, gente, ó. Faz, se você começar a jogar agora, faz as missões com ele, tá? Vou apertar o X aqui, ó. Você vai farmar as provisões, tá? Cada vez, toda semana que você fizer com ele, você sobe de sindicato com esse outro personagem aqui, ó. O nosso Tipper, tá? O Tipper, que vai ser legal dele, ó. Vem mercadorias aqui. Ó, além de formar este Anax e algumas outras coisas, esses modos são muito bons. Tem aqui, ó, Cristal de Arconte, tá? Que você pega uma vez só por semana. Showar. Eu troco 90 provisões, certo? Aqui ele pede o... Se eu não me engano, tá vendo uns 5 do sindicato dele. Não tem importância, tá, gente? O que você vai fazer? Se você não puder comprar agora, essa semana, vai. Toda semana você vem aqui no Kao, certo? Você vai farmar provisões e automaticamente vai subindo de level, fazendo as minções aqui. Imortal, destruir, feito... É, não tem nenhuma missão de edifício, ó. Coleção de estampas, você pode procurar. Eliminar com granadas, é simples. Esse aqui, gente, tá vendo? Uma dica. Essa aranha aqui no finalzinho, lá no finalzinho, essa aranha, vai ter esses, esses... Parece uns potes, entendeu? Quando ela chega perto, você dá um tiro. Ele explode e congela ela. Tá vendo? Queimando, congela a raquinoide. Iscita? Iscita? Mas, rapaz, nomezinho maurito, hein? Pra falar. Tá? Então você dá um tiro ali nos potes. Não nela, nos potes e congela ela duas vezes. É só isso. Não tem tempo que eu vou mais de boa. Tá? Então aí, com isso, você farma aí. O que você já conta, tá? Aí, até aí, aqui, né? Pra matar... Vamos ver se é coruja hoje. Vamos ver o que temos aqui, ó. Tem a corujinha. Tá? Então faz a missãozinha aqui. E eu consigo fazer isso aqui sozinho, viu? Essa espionagem aqui, viu? Porque o pessoal queima pra caramba isso aqui. Tá? E aí, no finalzinho, tem a chance de vir. Deixa eu montar a minha chance. 40%, ó. Tá? O que acontece? Toda vez que você fizer essa missãozinha aqui, você não pegar o Cristal de Arconte, ó. 20x20 vai somando mais chance de vir. Então, se você não vir essa semana, só que vem tem 60%. Falou, gente? Então, acho que é isso aqui, né? Temos tudo aqui. Então, esses são os NPCs que estão à disposição... Eita, vai ter o microfone e tudo aí. Está disponível essa semana aí, pra você estar farmando aí. Lembrando, aqui agora temos lives de Wayfinder e Warframe também. Rapaz, que nome maldito. Dois nomes iguais. Falou, deixa o like do vídeo. Espero você nas nossas lives a partir das 18 horas. Até mais. Tchau.